Muito bem-vinda, muito bem-vindo, estamos começando mais uma leitura aqui no nosso Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, te recebendo com muito carinho e o nosso tema de hoje é o que ele ou ela sente por você, vamos desvendar no nosso tarô de hoje, é pra isso que é o tarô, desvendar, tirar o véu, trazer revelações, então bora saber, leitura sobre sentimento, sua vida amorosa tá aí, né? Hoje não é pedrinha não, que você vai escolher, é o olho de Horus ou o Pentáculo, e aí? É com você, é com a sua intuição, bate o olho e vem ouvindo a sua voz interior, ao escolher eu já te convido a deixar o seu like, vamos trazer energia positiva, fortalecendo aqui a egrégora do canal também, te convido a vir participar, se for a sua primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tá? E além disso nós temos uma afirmação, que é pra todo mundo, escrever nos comentários e participar, os anjos me curam e me abençoam, os anjos me curam e me abençoam, então com o olho de Horus ou com o Pentáculo, você escreve agora essa afirmação nos comentários, vamos ativar essa energia poderosa dos anjos na vida de cura e de bênçãos e vai ficar na mesa primeiro, o olho de Horus, Tarô e Baralho Cigano, pense em quem você ama, vamos ver o que vai rolar aqui, o que o Tarô vai desvendar, né? Sobre sentimentos dessa pessoa por você, com Arcanos Maiores primeiro, depois Menores na sequência Baralho Cigano. Primeira carta é a Torre, depois está vindo a Papisa e a Lua, seus três arcanos maiores, no esquemão aqui tradicional nosso do canal, tá? Maiores, depois Menores e depois o Baralho Cigano. Tem a Lua na mesa, o que essa pessoa sente por você? Sente medo, eu tenho medo, medo de me entregar pra você, fazer medo, aí você fala, peraí Leandro, você é roqueiro, você tem uns Paranauê Cigano aí, você quer cantar um pagode? Não vai dar certo, meu irmão, não vai dar, é, você tem razão, não vai dar não, mas a Lua mostra um medinho aqui, sabe? Da pessoa de dar aquele passo a mais, realmente, de se entregar, de falar o que sente, tem um medo aí envolvido, é a Lua, tá? Então, você pensa, ah, mas a Lua não é o que tá oculto? Não pode falar da pessoa com certas intenções que esconde de mim? A gente tá aqui pra responder o que a pessoa sente e a Lua tem esse lado importante também, de uma energia que é temerosa, né? Então, que traz o temor, o receio, o medo de ir além, tem, o que faz com que a pessoa fique onde está, certo? Medo de arriscar pra viver, então, por isso, rolou o pagodinho aqui, eu tenho medo de me entregar pra você, porque tem, tá? Então, isso te ajuda a entender já uma pequena parte do todo aí, ok? Certas atitudes, o porquê de quando parece que vai, daí não vai, então, fica ali, meio cercando a situação, mas não chega e pá, né? Porque aí, na hora que chega e pá, tem o depois do pá, né? Que aí é a assistência, estar ali e tal, e aí isso vai gerar uma aproximação que traz uma abertura emocional e se a pessoa tem o medo de se abrir, ela trava os processos aí, né? Então, aí é onde a coisa dá uma enroscada, tá? Nós temos ainda a torre e a papisa, né? Como os outros dois arcanos aqui, e aí, a papisa é muito do silêncio, é muito do lado reservado, tá? Então, a gente vê aqui, olha, uma pessoa que tem o medo de se entregar, mas não te demonstra isso de jeito nenhum, principalmente homem, né? Tem, assim, uma coisa de de ocultar muito as coisas no que diz respeito às fragilidades, né? Porque é aquele negócio, aí vai parecer que é menos homem, é a visão machista que aí é o tiro no pé nessa hora, tá? Então, é a pessoa que ela muitas vezes disfarça muito dos comportamentos e você fica sem entender o porquê disso ou porquê daquilo. Pegamos, sim, o medo de se entregar, o medo de se aprofundar em uma relação, porque aí isso gera a necessidade de abrir o emocional, de falar de sentimentos, não é a pessoa que tem facilidade com isso, a lua mostra alguém que traz um bloqueio emocional e a papisa é o lado da pessoa que se fecha diante das situações onde vem essa exigência da vida, de se abrir. Então, é o ser de luz que acaba, ó, dando aquela empirulitada pra lá ou pra cá, né? Dando aquela sabonetada, por quê? Eu não consigo falar de sentimentos, mas eu não posso deixar transparecer que isso é difícil pra mim. Eu tenho que parecer a pessoa forte, né? Então, é isso que acontece muitas vezes, isso é que te deixa sem resposta muitas vezes. E a torre tá aqui, né? Mostrando que essa situação é muito conflitante pra essa pessoa, tá? Que é a necessidade, assim, de se compreender pra conseguir encarar de frente certas situações emocionais, conseguir vencer alguns obstáculos e se reconstruir, né? Então, nós vemos, com essas cartas, a gente ainda vai colocar os arcanos menores, tá? Mas o que eu posso te falar aqui, é que indiretamente, esses arcanos estão mostrando alguém que gosta de você, mas tem um receio, um medo mesmo de aprofundar, acaba se fechando, é muito difícil pra esse alguém se aprofundar. A lua, junto com o papisa no tarô, que por sinal, é regida pela lua também, tá? Então, assim, a gente pega muito de uma vibração aqui, de uma pessoa mal resolvida com o passado, certo? O passado interferindo no presente, causando dificuldades justamente do que pode ser essa abertura emocional necessária com você, então é onde a pessoa trava. Leandro, que história é essa de passado? Então, tem ex aí, a pessoa tá na mentira da lua comigo, por quê? Na verdade, desconversa porque vai lá fazer um remember? Não. É o passado mal resolvido que atrapalha pra viver hoje. São experiências negativas do passado que fazem com que a pessoa se feche na sua bolha emocional. Olha o peso aqui de lua e de torre que gera um lado reservado de papisa, tá? Então, por que que é aquela pessoa que nunca vai de verdade com você, mas também não libera, não libera a área, sabe? Então, assim, não chacoalha a moita, mas também não quer desocupar, aí você fica, e aí, e aí, como é que é o negócio, né? Vai ter emoção aí ou você vai deixar alguém diferente me trazer uma emoção? Vai ficar nesse embaço, né? Nem F, nem sai de cima, como é que é o negócio, né? Então, agora você entende por quê, tá? Uma pessoa que traz aqui algumas questões mal resolvidas de passado, que fazem com que a pessoa se feche, e aí é exatamente aquelas posturas que você não consegue entender. Por que que a pessoa age assim? Por que que a pessoa age assado, né? Por que que não se coloca pra situação? Por que que na hora de uma conversa que é importante, ó, empirulitada, sabonetada, né? Então, você tá entendendo, né? Uma pessoa que traz questões emocionais aqui, pode ser traumas de relacionamentos anteriores, sim, tá bom? Vamos colocar arcanos menores. E assim, diante de medo e essa coisa de alguém se fechar, por isso que eu falei, que indiretamente, a gente tem aqui um sentimento presente, tem uma pessoa que gosta, mas sendo desafiador demonstrar isso pra fazer acontecer. Então, qual é a impressão que você acaba tendo da pessoa te enrolar, de a pessoa parecer que não quer nada, mas não é isso. Então, o Tarot desvendou uma situação importante aqui pra você. Na verdade, você lida com alguém que tem certas dificuldades emocionais, né? E aí, por que que eu falei do homem? Porque realmente é, né? E como a imensa maioria que acompanha o canal aqui é a mulherada, certo? Então, a maior chance, né? Claro que é pra todo mundo, a leitura, é pra mulher pensando em homem, é pra mulher pensando em mulher, é pra homem pensando em mulher, é pra homem pensando em homem, enfim, né? Tá todo mundo incluído aqui, mas quando eu vou lá na estatística, 89% por aí do público é feminino. Então, eu já imagino você, né? Aqui pensando no par de carça, essa coisa. Então, e o homem, ele tem essa coisa, né? Assim, de sofrer traumas emocionais e não querer falar disso, e não ir buscar ajuda pra isso, e não tratar, se conversar, vai jogando pra baixo do tapete, né? Quer ir lá no bar, achar que vai resolver e não resolve, tá? Então, às vezes é a pessoa que você tem dificuldade de compreender por causa disso, porque a pessoa que traz certos problemas e não trata isso, né? Não quer lidar com isso, não quer demonstrar. Se não quer demonstrar, imagina lidar com isso, né? A pessoa simplesmente finge que não tem as dificuldades que tem, tá? Mas não é desinteresse por você, não é falta de sentimento ou de vontade de criar mais situações. É uma trava emocional aí, certo? Então, tudo isso, né? Fala de sentimento. Não fala de alguém indiferente ou de alguém que tá nem aí ou desistiu de você. Não é isso, tá? Arcanos menores. A gente tem a princesa de espadas, o rei de copas e também o quatro de copas. Olha, o quatro de copas veio na lua, né? Então, reforça essa dificuldade emocional. Em tudo, a pessoa vê problema. Aqui, eu acho que é uma informação importante que eu tô te passando. Você concorda com isso? De lidar com alguém, gostar de alguém que tá sempre vendo uma pedra no caminho, sempre vendo o lado mais escuro da energia, sempre tem uma dificuldade, né? Não é a pessoa leve. Não, beleza, vamos lá. Não, é sempre um empecilho. É sempre, sabe? Complicar o simples. Você tem essa impressão de lidar com alguém assim? Essas cartas demonstram, tá? Alguém caminhando pela vida com essa energia de vibrar nas preocupações e... Qual é o problema da preocupação? É a pré-ocupação. Não aconteceu, mas é a pessoa pessimista e achando que vai dar errado. Então, ah, peraí. Você tem o risco de dar errado? Então, eu vou ficar onde eu tô, né? Não vou me aventurar. A lua fala de alguém que não tá na capacidade de se aventurar, de se colocar pra frente na vida. É a pessoa que fica ali e acaba travando muito do fluxo, certo? Então, nós temos aqui essa questão emocional sendo um pouquinho mais trazida à tona pelo tarô. Eu te falei que é alguém que gosta e gosta mesmo porque veio o rei de copas. Então, não é a pessoa mentirosa, certo? O rei de copas fala de uma pessoa que traz sentimentos verdadeiros, fala de uma pessoa confiável, tá? Mas você sabe que é alguém que tem certas dificuldades pra fluir, pra se abrir, pra se entregar, pra desenrolar esse carretel aí, né? Então, aí o carretel fica ali meio presão do ser de luz, né? O freio de mão meio puxado ali. É isso, tá? Mas sentimento tem, ok? E aí, olha só, a papisa, né? O rei de copas veio junto com a papisa ali, o lado reservado da papisa, quem gosta mas não demonstra, sabe? Às vezes você acha que a pessoa não gosta porque não fala nada, não significa não gostar porque não fala sobre isso. Tem sentimentos ali, mas como é a maneira de lidar da pessoa, não é muito de expressar, sabe? Então, provavelmente você lida com alguém que não é a pessoa efusiva, digamos assim, né? Na parte sentimental e de te chamar e dizer o que sente, até pra ver as suas reações, aquilo que é bom, né? Que é a energia da conquista e eu vou falar isso daqui, ó, e não vai ter jeito, ela vai gostar e eu vou me dar bem, sabe? Aqui eu sei que é o caminho do sucesso, não é a pessoa, não é a pessoa tanto assim, ela fica gostando e gosta em silêncio e fica ali, ó, numa energia muito pra si mesmo em relação ao que sente, tá? Então, e tem mais, esse rei de copas junto com a papisa fala de alguém que gostaria muito de poder se aprofundar pensando em relacionamento porque a papisa não é sobre superficialidade, certo? Não fala de alguém que sente um prazer em caminhar pela vida tendo relações superficiais, fala de um desejo de viver uma experiência mais profunda e tem um sentimento aqui pra isso, mas também tem uma dificuldade muito grande pra viver essa vontade, tá? E a princesa de espadas que veio aqui mostra imaturidade nos pensamentos. A espada é o elemento área, a energia mental e uma uma princesa ou, dependendo do tarô, do baralho, né? Seria um valete, é um lado mais imaturo na parte mental, né? Como encarar as coisas, certo? Então, assim, pra essa pessoa tudo é difícil, tudo vira problema, olha a imaturidade da princesa que vai gerar o caos da torre, né? Então a pessoa acha que tudo vai desabar, que tudo vai desmoronar, então é o medo de lidar com essa energia, a lua que tá ali e a pessoa acaba ficando mais ou menos onde está, na energia mais reservada, mais contida da papisa, tá? Mas tem sentimentos ali por trás disso, né? Ó, sentimentos ali por trás desse, por baixo desse véu da papisa, tá? Então o tarô tá te trazendo uma revelação importante, é alguém que gosta de você, tá? Mas a gente vê muito desse impasse aí, devido a quê? Devido a dificuldades emocionais que essa pessoa traz por situações mal resolvidas de passado, tá? E como nós tivemos aqui predominância de naipe de copas na energia dos arcanos menores, nós vemos que é dificuldade com o passado realmente associado a trauma com relacionamento. A pessoa que tomou um pé na bunda e nunca superou, a pessoa que passou por uma traição, não foi correspondido, né? Então nós temos essas questões, eu só tô te dando exemplos, tá? Ou uma pessoa que teve um relacionamento tóxico, né? Aquela pessoa que perturbava aquela companheira, aquele companheiro que perturbava a vida, certo? Parecia um obsessor, um encosto e não um namorado ou namorada, enfim, né? E aí sugou, sabe? A gente tem alguma coisa disso aqui rolando, tá? E assim, de repente pra alguns de vocês já se sabe isso, né? Você já sabe, já sabe de onde a pessoa vem, com quem se envolveu, então tem aí, confirmação disso pegando. Ou pra quem não sabe, né? Poxa, por que que a pessoa age assim? Por que que é desse jeito? Por que que é difícil? Será que gosta? Será que não gosta? Então veio, assim, informação muito importante do tarô aqui pra você compreender, né? O que a pessoa sente por você? É um desejo de viver uma relação? Tem sentimento pra isso aí? Gosta de você? Não é uma pessoa que mente, tá? Você não precisa ter esse tipo de preocupação. Poxa, será que me engana? Né? Quando dá essa sabonetada e foge de um assunto, é porque na verdade tá desconversando, porque tem outra pessoa lá? Não, não tem não, tá? Não é esse tipo de coisa que tá aqui, não é o que te preocupa, tá? É essa parte da dificuldade mesmo, de uma entrega, de se colocar pra uma energia 2. Sendo assim, a gente vai pro baralho cigano agora, né? E o que que eu vou procurar ver pra você no baralho cigano? Como é que desenrola mais dessa situação, tá? Se você está diante de alguém que num dado momento vai superar, vai destravar essa parte emocional pra fluir, ou se você vai ter mais ou menos esse desafio como uma constante no seu caminho afetivo, considerando esta pessoa, certo? Eu acho que vai ser de uma grande ajuda pra você nós aproveitarmos o baralho cigano nesse caminho, nessa possibilidade. Tá curtindo aí a leitura? Então, já deixou o seu like? Se não deixou, eu venho te lembrar do quanto ajuda o canal, tá? Assim como você se inscrever e ativar o sininho também, se você tá vendo, né? Acrescentar aqui pra você o que acontece na nossa mesa. bora, bora de baralho cigano, então. Temos a serpente como a primeira carta e temos o homem, o cigano aqui, tá? Bom, esse comecinho do baralho cigano, da colocação do baralho cigano, já traz outra resposta pra nós, tá? Nessa situação de passado, o que que pode ter acontecido como trauma associado a relacionamento íntimo do passado, que gerou esse bloqueio emocional hoje? Aqui nós temos, né? A pessoa traída, tá? A serpente com o cigano ali, ó, né? Então, essa energia da serpente que veio pra cima, tá? Então, é isso que faz com que a pessoa fique ali com o freio de mão puxado e tenha essa dificuldade de se colocar mesmo, né? Então, é assim, é interessante porque aí pode te dar muito da impressão de ser o contrário do que eu falei. De ser a pessoa que gosta de superficialidade, de casualidade, de contatinho e tal. Não gosta. Não é alguém dado a isso, tá? Na verdade, é a dificuldade de aprofundar, que pode fazer com que a pessoa busque navegar só pela superfície. Mas não, é o medo. Isso é um reflexo de um medo de uma entrega. Porque lá no fundo, ó, é a pessoa que já foi traída, já tomou a ferroada e fica com medo de tomar de novo, né? Quem já sentiu o veneno da cobra, não quer sentir outra vez, né? Então, é tipo isso. Ok? Então, assim, uma coisa muito importante de você saber aqui. Não é uma pessoa que te compara com outra também, tá? É uma coisa interna. É uma coisa do próprio lado emocional. Então, assim são as pessoas, né? Depois veio a carta das flores aqui, na sequência, pra você. E isso eu vejo com bons olhos, tá? Porque traz uma leveza. A gente percebe um emocional que suaviza, que sai do peso, que sai daquele negativo da serpente. Vem pra uma suavidade das flores, pra uma vida mais leve, mais alegre. Então, de repente, já é o baralho trazendo uma nova perspectiva aqui. E aí veio a cigana, pertinho das flores. E aí vai te representar, certo? Olha que coisa incrível que o baralho cigano tá colocando pra nós aqui. Essa energia negativa da serpente do passado, né? No campo energético aqui, da pessoa que você tá mentalizando, no cigano, é aquilo que eu sempre falo nas minhas leituras. A carta da mulher, quando nós estamos olhando o baralho cigano, a carta da mulher ou da cigana te representa, devido à imensa maioria do público do canal que é feminino. Rapaziada, que se ajeite aí, tá? Você não vai ser menos homem, porque eu tô falando que a carta da cigana te representa. E o homem ou o cigano é a pessoa que você tá pensando, tá? Independente do sexo e tal, beleza? Combinamos assim, convencionado. Então, a serpente ao lado do cigano aqui, fala dessa energia negativa presente no campo da pessoa que você mentalizou. Lá atrás, e aí veio a carta das flores, né? Mostrando uma suavidade. Então, a gente vê aquele peso emocional gerado no passado, se atenuando. E muito do que que gera esse atenuante aí? Onde que a pessoa percebe que começa a suavizar esse peso emocional de uma traição do passado, né? De uma situação negativa vivida lá atrás. Aí é onde vem você. A cigana, a mulher, a pessoa que traz essa energia positiva pra vida de quem você tá mentalizando aí, tá? Então, você, né, se envolve ou tá buscando se envolver com alguém que experimenta essa energia em você que é convidativa pra se abrir, pra transmutar um peso do passado. Mas não é alguém que consegue fazer isso de uma vez, tá? E dificilmente as pessoas realmente conseguiriam, né? Fazer de uma vez. Superar um trauma de uma vez. É aos poucos. É um processo. Mas saiba. Essa pessoa vê em você uma energia que é diferente daquilo que já foi lá. Então, isso é convidativo. Por isso é que essa pessoa se propõe com você. Gosta. Tá afim. Apesar das dificuldades aqui que nós vimos, tá? Depois a gente vai ter aqui a carta da foice e nós temos depois a carta que aqui vem como a pena, né? Que seria a carta da carta, a energia da comunicação, tá? A foice vai falar sobre um processo transformador aqui, né? Exatamente na energia da comunicação. Aí você fala, né, no imediatismo. A pessoa vai cortar o assunto comigo aqui, né? É isso que tá aí e você tá pegando leve comigo, Leandro. Que eu sei, né? Se vem a foice e a comunicação, a pessoa vai meter a foice em mim e vai cortar o assunto. Na verdade, já cortou o assunto. E essa foice tá aí mostrando isso que aconteceu. Pode até ter sido, tá? Mas como a gente tem no contexto da leitura aqui essa parte de uma suavidade, de um sentimento negativo e você trazendo essa energia que é importante pra pessoa experimentar, pra se propor com alguém então a gente pega exatamente essa visão da combinação de cartas. Uma transformação que ocorre aqui na energia da comunicação. As coisas com um espaço pra serem diferentes, ok? Então, não vou mentir pra você que vai exigir paciência aí, né? Você sabe que lida com alguém que tem um trauma emocional por uma experiência afetiva do passado que foi uma bomba, né? Então, isso é difícil sim. Mas, olha, a carta que tá finalizando pra você na energia do baralho cigano é a carta da casa que vem falar das afinidades que essa pessoa percebe com você junto com essa energia de leveza das flores que você traz, né? Como nós vimos aqui. As flores, a carta da cigana e aí é a carta da casa. As afinidades, o sentimento de uma energia que é familiar daquela pessoa que nos compreende como ninguém mais consegue. Então, nós temos aqui uma energia que é muito legal de essa pessoa se sentir à vontade com você como dificilmente se sente à vontade com outro alguém. Então, é um ponto muito favorável e isso traz uma perspectiva positiva. Existem dificuldades aí, existem desafios aí. E você deve saber disso, tá? Então, eu não tô aqui mentindo pra você. Mas essa carta da casa que fechou ela fala desse sentimento familiar fala das afinidades que vêm na percepção do que a pessoa sente por você e ela traz uma energia que é de botar ordem nas coisas de ter espaço pra se ajeitar. Então, a previsão é favorável, certo? De quanto pode desenrolar. Por quê? Tem sentimento e aí é a força do amor, né, gente? Que quando existe, então a gente vê um caminho possível pra situações pretendidas. E é isso que tá aqui pra você. Então, a sua leitura, você aqui, no olho de olhos, né, te possibilitou compreender que você lida com alguém que gosta de você mas que tem algumas travas aí. e você entendeu de onde vem, o porquê disso e o porquê daquilo o que você proporciona o que essa pessoa experimenta será que mente pra você? Descartamos isso, então não é o caso. Eu acho que você teve muito posicionamento e a previsão é favorável. Ou seja, tá valendo a pena? Tá. E aí você deve se guiar dentro da sua energia dos seus sentimentos, dos seus limites, né pra perseguir o que pode ser uma realização afetiva com esse alguém mas que tenha um caminho a que tem. Tá bom? E é isso, gente. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve ativa o sininho, vem participar do canal pra mim é sempre uma honra te receber eu faço meu trabalho com muito amor com muito carinho por você e pra você. Eu tô aqui e também no Instagram arroba alunação esoterismo, tá? Então, bora! Agora, recolher e trocar. Como estamos de tempo, beleza. Saindo o olho de olhos, então e agora vem o pentáculo vai ficar aqui pra você. O que ele ou ela sente por você vamos desvendar. Você já colocou a afirmação lá no começo? Os anjos me curam e me abençoam? Se não colocou, bota aí. Força dos anjos amparando a vida. nos seus arcanos maiores. O pendurado ou enforcado o mundo e também o eremita são os seus arcanos maiores aqui, tá? Bom, o que a pessoa sente por você, então? O mundo na mesa ele nunca pode ser ignorado, né? Porque é uma força muito realizadora, tá? Quando a gente tá falando de sentimento, então poxa, o que a pessoa sente? É, assim, uma sensação um sentimento de de completude de as peças se encaixarem de uma energia que bate de uma química que rola de fazer sentido certo? Então, assim poxa a pessoa que é importante pra minha experiência de vida agora com o que eu busco em alguém ou com o que eu anseio experimentar afetivamente, tá? Então, tem esse sentimento por você, né? Pra muita gente peraí, você já vai entender o meu riso já pra muita gente essa carta do mundo quando a gente fala de sentimento vai trazer muito da informação de um encontro de alma sabe? Da coisa assim que é de chama gêmea como as pessoas falam porque é o mundo porque aqui as peças se encaixam e tudo se encaixa ali opa né? Então é isso a carta do mundo é esse sentimento então é uma força que não pode ser desprezado tá? Mas você lida com alguém que assim não tem vamos dizer assim uma velocidade pra fazer acontecer não é aquela coisa de nossa como a pessoa é rápida nas ações comigo né? Como a pessoa chega junto que maravilha eu acho que não é bem essa a vibe né? O Eremita pode mostrar um ser de luz aí meio devagar né? Meio devagar devagar devagarinho aí você fala Leandro de novo você roqueiro dos paranauês ciganos quer vir com samba na mesa não vai dar lê o tarô concordo vamos ler tarô segue o baile tarológico mas tá aí né? O Eremita mostra uma pessoa às vezes meio contida também ali né? então não conseguindo manifestar ou expressar tudo aquilo que sente uma certa dificuldade pra isso né? E o enforcado traz aqui uma energia que é importante diante desse cenário e exatamente como veio na mesa eu vou tentar te mostrar na câmera exatamente como veio na mesa pra mim porque assim é a pessoa devagar é sabe disso tá sabendo e aí é importante tá? aí é importante por quê? é alguém que sai do Eremita e o enforcado eu não sei se vai aparecer direito pra você na câmera exatamente como apareceu pra mim eu não sei se deixa eu ver se eu tô colocando na posição certa pra te mostrar o que eu quero mostrar mas é assim ó o enforcado ele tá batendo o zóio ali na energia do mundo ao ter virado de posição né? então o enforcado traz uma visão diferente da vida um ângulo diferente então é quem reconhece que tá ali numa marcha meio lenta e tá batendo o zóio no mundo ali no que vale a pena e no que tá pedindo pedindo pra ser vivido tá? então essa informação é muito importante é a pessoa que gosta que vê um caminho de muita coisa boa pra viver ao seu lado né? é a pessoa que ela tem uma necessidade muito grande de pensar em tudo de refletir sobre tudo antes de fazer os movimentos não é a pessoa que vai pá e chega pá e faz acontecer e quando vê já foi e te descabelou e loucura por amor eu acho que não é esse perfil aí não tá? é a pessoa mais mais devagarzinho né? meio meio manivela ali aquela coisa né? aí as vezes a manivela trava e vai lá vamos vamos manivela e aí né? então pode pedir um pouco desse esforço aqui pra viver né? uma pessoa que tem uma tendência a acomodação certo? pensar demais e aí pensou 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 passou o dia caramba né? deixamos de fazer aquilo lá porque você ficou pensando aí pra caramba então eu acho que é meio esse o problema tá? meio essa dificuldade agora é alguém que reconhece ser assim? reconhece e o olhar do enforcado que bate aqui na energia do mundo traz mais de consciência do que significa do que representa então isso pode gerar uma mudança de postura já como previsão pra você nessa leitura que tá trazendo a compreensão aqui né? acima de qualquer coisa no nosso olhar pro tarot tá? mas como previsão a gente já entende um espaço que tá se abrindo pra mudança de postura pra quem se coloca mais sentimento pra isso percepção de que vale a pena tudo isso tá aí tem então assim é quem não gosta? não é isso é quem desistiu? não não desistiu tá? pra você que fica se preocupando poxa esfriou a pessoa tá monossilábica o que que tá pegando e tal é muito dessa energia do Eremita deixa eu pensar deixa eu refletir e aí você fica ali né? então tá aí vamos nos arcanos maiores aliás nos menores agora os maiores já estão na mesa né? então vamos nessa nos menores opa rapaz um oito de pausa aqui então é um ser de luz que passa a ser ligeirinho agora recuperar tempo perdido pra chegar junto mas olha aí rapaz ó ó o dois de copas então é o ligeirinho agora que quer agora quer fazer acontecer agora quer viver de uma vez agora quer vir pra bitoca ah então ah danadinho né? e aí ó o oito de ouros o porquê disso né? então peraí tô devagar demais tô pensando demais e fazendo de menos e o meu olhar ali de quem mudou de posição na energia do enforcado pra alcançar um ângulo diferente tá vendo mais do que significa do que representa e vale a pena e eu tô me demorando e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito eu tenho que viver isso então oito de paus é a rapidez é a agilidade é mais de quem faz acontecer então é totalmente verdadeira a previsão que nós pegamos ali já que eu te informei antes de colocar os arcanos menores onde eu te falei que aquilo tudo sugeria uma mudança de postura baseada no fato de quem sabe que tá se demorando então o duro é quando a pessoa não percebe ela acha que é assim mesmo é assim que a vida tem que tem que acontecer e você segura o seu fogo aí porque é no meu tempo é assim que será não não tá? é a pessoa que entende que é justo viver mais né? tá faltando intensidade tá faltando um pouco mais de sangue na bobina do ser de luz aí né? então é alguém trazendo agora o bom senso de um oito de ouros pra fazer um movimento aqui né? mais adequado a situação no oito de paus certo? pra fazer acontecer a energia de vocês estarem juntos no dois de copas essa carta romântica né? a luz de velas ô louco hein? ó ó a bitoquinha na luz de velas aqui ô louco fala sério esse ilunação esoterismo hein? olha que que perspectiva né? que o Tarot tá trazendo aqui pra você então galera é alguém que gosta certo? essa informação do mundo ela é importantíssima numa percepção sentimental porque é exatamente essa questão que eu falei do encaixe né? de quando a gente lida com alguém que é a pessoa que nos traz o que é importante pra nós de fazer muito sentido sabe? estar a dois é e o Tarot apontou né? a dificuldade que é esse lado meio lerdinho aí meio devagarzão e tal mas alguém que sabe disso reconhece isso né? que tem sido problema então vem realmente a informação de quem sente que tá devendo e que precisa se coçar tá? então a coisa de de recuperar tempo perdido pode acontecer também não é a pessoa que tem um perfil como eu falei né? de chegar com tudo e loucura por amor e descabelar e tal assim pela essência não mas talvez pela água batendo na bunda pode acontecer tá? um movimento desse da pessoa que o tanto que segurou da energia vem de uma vez sabe? aí você fica olha né? então você fica assim e pode pode ter isso mesmo tá? então as cartas do tarot estão interessantes aqui como como perspectiva então assim é o que a pessoa sente e dentro desse sentimento naturalmente também a gente vai responder além é o que pode ser né? o que o que tem como energia como potencial pra se desenrolar a dois então isso também tá vindo como resposta na mesa pra você e agora a gente tem o baralho cigano tá curtindo aí? já deixou o seu likezinho sempre nessa nessa troca do tarot pro baralho cigano na informação eu venho te lembrar do quanto ajuda o canal então deixa o seu like se a prosa tá boa se o assunto tá bom aí tá? no baralho cigano a gente tem aqui a carta do rato então é muito desse sentimento do que tá sendo colocado a perder de alguém que sente que tá no prejuízo que não tá vivendo aquilo que a vida pede pra ser vivido aquilo que se sente pra viver isso é importante a carta do rato vir aqui tá no sentimento esse sentimento de que tá perdendo né? e quem sente que tá perdendo sabe que tem que ir atrás por isso o oito de pausa a velocidade aqui né? de quem sai da caverna do eremita né? o eremita que vai e faz a barba e tira essa capa das costas e vamos pra vida né? porque a vida tá lá esperando então né? tome oito de pausa velocidade pra criar os momentos a dois por que disso? por que? o sentimento é de quem tá aqui ó né? sentir que está perdendo tá desperdiçando vida então ter que ir atrás fazer acontecer o trevo que vem agora olha então assim manifestar mais dessa energia positiva pra criar caminhos né? conectar bênçãos pra viver a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo a oportunidade tá aí um caminho a dois pra ser experimentado falta o que? a própria parte fazendo a própria parte com a oportunidade que tá aí conecta-se a sorte pra vida né? a sorte de viver um amor então alguém que sabe que agora sabe que pode isso pode ser o momento né? de cair em certas fichas aí que tá rolando mudar a energia da forma de viver a carta do cachorro agora veio na leitura pra você então o cachorro é muito interessante porque é o companheiro né? então fala de uma pessoa mais participativa um sentimento de que isso tá importante de que isso é importante então realmente tem um sentimento aqui de quem sabe que tá devendo né? adiando a vida se demorando pra desenrolar e tudo isso pode retratar o medo de ficar sem você no fim das contas também como sentimento né? então será que a pessoa tá absolutamente tranquila? tinha cozinhado esse galo aí? não tá não se tava não tá mais beleza? se tava não tá mais a cruz e nesse momento eu faço uma pausa com você porque nós tivemos o mundo no tarô e a cruz no baralho cigano essas duas cartas vem levantar uma energia muito importante de situações que estão no destino né? o que que eu quero dizer com destino? aquilo que vai ser pra sempre? não mas aquilo que é importante como experiência evolutiva pra ambos então a vida coloca essa possibilidade tá? ou seja tem força espiritual aqui e então nós eliminamos acaso com o mundo no tarô e cruz no baralho cigano nós eliminamos acaso entre vocês dentro do nosso tema do que a pessoa sente então é a pessoa sentindo isso agora tá? com você que não tem acaso na conexão que vocês experimentam no fato de os caminhos terem se cruzado tem um motivo aí e a verdade é que esse motivo tá precisando ser vivido certo? e aqui nós temos a energia de quem tá começando a se coçar pra isso porque tá percebendo o que tá em jogo né? o que mais o baralho cigano traz aqui veio a carta da foice nós temos os caminhos né? e aí é muito interessante gente porque a foice ela tem um lado no baralho cigano que é de certas atitudes que que são radicais e quando a gente fala em atitude radical muita gente já leva pro lado negativo mas tem a polaridade aí por quê? às vezes a pessoa precisa vamos considerar exatamente o caso aqui né? a pessoa alerda um marasmo e fica lá no embaço e tal né? então o que que seria uma atitude radical pra essa pessoa sair desse marasmo né? e começar a circular a energia então a foice ela tem esse lado do que seria o radical de quem age rápido né? pra fazer acontecer pra se colocar no caminho tá? nós já falamos aqui de forças do acaso serem eliminadas no que essa pessoa tá sentindo pra viver com você então de fazer muito sentido de ser uma experiência importante que deve ser providenciada tem um sentimento aqui de querer tirar o atraso então pode ser quem vem do nada e com tudo e de uma vez tá? pode acontecer não estou afirmando vai acontecer mas pode realmente ser tá? existe essa tendência se não for assim na mais simples das hipóteses é uma mudança comportamental que tá aí e é quem se coloca no caminho com você vimos no próprio baralho cigano uma energia aqui de mais companheirismo também né? mais participativa no cachorro por quê? a grande verdade é que nós temos alguém aqui que quer mudar o rumo das coisas saindo de um prejuízo dos ratos conectando a boa sorte no trevo então é importante um lado meio radical da foice né? pra gente produzir transformações na vida passando a viver mais dos nossos processos evolutivos né? experimentando muito do que uma condição afetiva nos traz e que faz todo o sentido e tem toda uma importância pra alma tá? então pode ser esse grande momento aqui e o oito de ouros que traz o bom senso eu vejo como crucial aqui por quê? é enxergar as coisas com o olhar correto pra vida uma energia que eu acho que faltava muito e que pode estar batendo e favorecendo demais tá? então o que você teve a chance de de tomar como conhecimento aqui nessa leitura é que assim muito do que te pareceu desinteresse ou a pessoa que não tá nem aí ou que possa ter desistido e tal na verdade é um lado muito de ficar boiando né? que eu acho que rolava de quem pensa demais e fica vendo a vida acontecer e eu acho que alguém que já acabou perdendo oportunidades materiais tá? então é uma informação a mais que eu te passo sobre essa pessoa porque pensar demais e se demorar nas ações eu acho que já trouxe prejuízos pra essa pessoa então a carta dos ratos que tá aqui ela vai além tá? alguém que sabe que já perdeu chance na vida porque ficou lá muito boiando de braço cruzado e ficou na mão então é alguém que entende esse risco com você também e já tem uma experiência né? pra não repetir esse tipo de situação negativa pra si mesmo mas agora realmente fazendo um aproveitamento então isso traz uma perspectiva muito importante tá? então gente essa foi a leitura pra você aqui aqui participando com o pentáculo e teve até um clima romântico na luz de vela pro ser aqui ó então vamos finalizar na cruz dos arcanjos selando tudo isso aqui né? e aí na cruz dos arcanjos nós vamos invocar essa energia angelical então participando da vida pois Rafael está à frente e Rafael nos cura pois Gabriel está atrás e Gabriel nos abençoa pois Miguel está à direita e Miguel nos guia pois Uriel está à esquerda e Uriel nos protege acima a Deus abaixo a Deusa e no centro de nosso ser a essência divina dos arcanjos e assim está feito gente muito obrigado por vocês estarem aqui curtiu tudo o que aconteceu deixa o seu like se inscreve ativa o sininho para não perder nada me segue no Instagram também no Instagram do canal que é o arroba lunação esoterismo todo dia eu estou por lá também certo? então beijos abraços e a gente se vê muito em breve que é a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê Obrigado.